Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os perfumes nacionais de primavera. Separei 15 frascos para dar opções pra vocês do que eu vou usar, pra informar pra vocês o que eu separei. Que aos pouquinhos eu vou usar durante toda a primavera, até dezembro quando começa o verão. E tem perfumes aqui que vão continuar no verão, porque isso daqui tem perfumes aqui que é pra dias quentes, tem pra dias que já não é assim tão quente, é uma primavera mais fresquinha, noite, né? Então eu vou mostrar pra vocês, cada um deles. Pra começar, Fiorut Majestic Esmeralda, esse aqui é inspirado no Black Opium, uma mais leve. Então, transição do inverno para a primavera, esse aqui ainda está de bom tamanho pra ser usado. O outro que eu vou mostrar pra vocês, que eu nunca falei dele aqui, porque eu já comprei ele já há um bom tempo, e ele ficou guardado, e é o Nude Autoral da Eudora, da linha Kismi. Ele é um perfume bem gostoso, bem cheiroso, mas ele é leve, ele é delicado, ele vai nessa linha dos perfumes delicados mesmo, tá bom? Então, aí passado esses, eu vou começar a passar pra linha de trás. Eu vou tirar daqui, pra não atrapalhar a visão de vocês, tá bom? Então, vamos lá, continuando daqui pra lá. Ana Furtado. É isso aqui, ó. O que está escrito aqui na caixa, Delicada Flor. Delicada Flor. Ele é um perfume delicado, tá? Ideal para a primavera. Floral. Esse aqui é inspirado, o Duna, da Água de Cheiro, ele é inspirado no Amarish, de Givenchy. Uma delícia de floral. Luna Ruby. Delicioso, tudo a ver, tá? Se bem que eu acho que esse perfume, ele pode ser usado o ano inteiro. Mas na primavera eu separei ele pra usar, porque ele é novinho, e eu tô amando usar esse perfume. Luna Radiante. Ideal, floral, floral branco, um floral maravilhoso. Ideal pra primavera também. Dá pra usar no verão, dá pra usar o ano inteiro esse perfume também, tá? Esse daqui é o Elixir, Essencial Elixir. Vou usar com certeza, principalmente nas noites de primavera, tá? Esta flor rosa, delicado, fino, cheio de classe. Uma delícia de rosa vermelha. Eu amo esse perfume, tá? D'Lan, da Marrogani. Lançamento. E ele é inspirado no Woman de Ralph Lauren. Ele é mesmo um perfume floral, poderoso, ideal para noites e dias que não esteja muito quente. Dá pra usar também, tá? Tanto à noite quanto de dia, tá bom? Podem usar, eu uso tranquilamente. Zingara, do Boticário. Ele é muito parecidinho com o Noa, de Cacharel. Ideal pra dias quentes, tá? Dias quentes, primavera, muito delicado, cheiroso, gostoso. Clean, clean, super clean. Ah, esse daqui é o meu querido, linda, que pra noites glamurosas de primavera vai ficar perfeito, tá? Esse perfume aqui eu uso o ano inteiro. Eu só doso as borrifadas. E aí, conforme o clima, aí eu diminuo ou aumento as borrifadas. Perfume agradável, conquista qualquer tipo de ambiente, tá? Acorda de harmonia, suave, marcante. Esse perfume aqui é fragrante, tá? Duradouro, e ele tem um ar limpo, clean, de banho, assabonetado, atalcado. Maravilhoso esse Acordes Harmonia. E o meu querido Elisê. Esse daqui pra noites, primaveris. Gente, isso aqui é um arraso. É um arraso. Que perfumão. Todo mundo fica cheirando, fica perto de você. Tem gente que tem vergonha de perguntar o nome, mas ela fica perto de você. Você sente que a pessoa tá respirando fundo perto de você. Então, ó, arrasa. Arrasa. Demais. Lady Lily. Tava tão guardadinho lá dentro. Mas esse aqui é um perfume que ele fica bem na primavera, verão. Porque ele é um intenso floral, delicado. Ele não é um perfume invasivo. Ele é delicado mesmo. E maravilhoso pra primavera. Lírios. Ele tem lírios. É uma delícia esse perfume. Tá? Então, vou usar. Tirei lá de dentro e agora eu vou botar pro uso. E o meu querido, que tem tudo a ver com a primavera. Florata Rose do Boticário. Uma delícia de perfume. Chique, elegante, clean, limpo. Uma delícia, tá? Então, gente, esses foram os perfumes de primavera que eu separei para usar nos dias quentes de primavera. E nos dias também não tão quentes de primavera. E para as noites também, na primavera que se inicia. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Falem pra mim os perfumes de primavera que vocês querem usar, vão usar, vão comprar. Pra usar nesta próxima primavera. Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.